E aí eu falei pro Alexandre Frota, veste a roupa. Ele falou, não visto de jeito nenhum. Mentira. No que passou correndo, Erick Marmo. E aí quando a gente viu, tava todo mundo pelado. E aí saiu ela. Que isso. Gente, foi o convidado mais rápido. Claro, ele é criativo. Na frase fora de contexto, eu achei até que era uma verdade que você ia começar a falar. Chocada. Eu amei as pessoas envolvidas. Erick Marmo. É, Alexandre Frota, Erick Marmo e eles estavam nus. Pelados.